Samsung Galaxy Pin O celular com projetor embutido 8 megapixels de câmera Sistema Android Acompanha manual Fone de ouvido Carregador e cabo USB Para quem entende, sabe que é coisa boa Só para lembrar vocês, hein Preço no eBay, 900 dólares Quer dizer, você não vai conseguir no Brasil por menos 2 mil reais Bom, o mais interessante eu vou tentar fazer agora Postar um vídeo dele projetando um vídeo na parede Aguarde alguns instantes